Pereira, o seu colega de Câmara, Márcio Melo, chamou toda a bancada de situação de vereadores lagartinchas. Isso é um caso deles? Olha, eu acredito que no passado o colega, se assim fosse, ele também se colocaria nessa posição, até porque nós estivemos durante oito anos e ele quatro anos conosco, fazendo a defesa do ex-prefeito, honrado prefeito, ex-prefeito Romero Rodrigues. E nós também éramos tratados dessa maneira pela oposição da época, que ele fazia parte da situação. Eu não me sinto assim, eu acho que nós temos opinião própria, cada um tem suas posições politas, partidárias. E eu tenho um cuidado muito grande nos meus discursos, não entrar para o pessoal, não ferir colegas vereadores. Até porque eu acho que nós estamos numa casa que é uma casa importante de representatividade da população copinense, mas nesses últimos dias a gente tem visto alguma forma, como o vereador citado, tem tratado seus companheiros e até mesmo sua excelência, seu prefeito. A que você acredita nessa postura do vereador Márcio Melo? Eu acredito que ele, no desejo de criar uma liderança forte no seu nome, dentro do seu partido, até na defesa do governo do Estado, como ele agora defende o governo Azevedo, me parece que a maioria tem que rejeitar e preencher a caderneta dos hospitais de Campina Grande que pertence ao governo do Estado. Então, tem uma prestação de contas a prestar e por conta disso, a cada dia tem que sair aqui com alguma coisa para prestar conta e dizer que está presente defendendo o governo do Estado.